Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a mais um clipe da Fly, né? que é a música de Outro Cara 2, a música Outro Cara 2 desculpa que eu também estava nada, que acabei de sair de live, gente então se o meu celular estiver trancando, vocês sabem o motivo, tá? enfim, vamos reagir então, esse álbum dela tá maravilhoso eu tô reagindo a todos os clipes, tá? eu ia postar todos de hoje pra amanhã, mas eu acho que eu vou ir postando um pouco aos poucos pra vocês conseguirem acompanhar um de cada vez, senão também vai ficar ruim pra vocês irem acompanhando, né? muita gente tá dizendo, reage ao álbum da Fly só que tipo, já saiu uns 4 vídeos ali do álbum da Fly, gente, tá? eu tô reagindo a todo ele mesmo só que em clipe, né? é mais legal do que eu reagir a... reagir só a música, eu tô reagindo todos os clipes mesmo vamos conferir então Outro Cara 2, bora? gente, qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem as notificações lembrando que o Outro Cara 1 era o clipe da cama ali, né? como eu falei, ele dá uma trancadinha, tá? eu tô querendo pausar pausei então, ó, já começou, todo álbum tem uma história e isso é maravilhoso, tá? na verdade, no início ali é o Outro Cara 1, né? no Outro Cara 1 tem o outro cara e mais este outro cara 2, ó, como ela falou, criei coragem já não tem mais ele, só tem o outro que é o novo então agora é a história do cara que estava deste lado da cama, né? deste lado ou do outro? enfim, do que estava sendo legal com ela, vamos conferir pra quem não tá entendendo é só assistir o React que eu fiz do Outro Cara 1, que daí vocês vão entender e depois vão lá no álbum da Fly, né? por favor, né? não vão assistir o React aqui, não ir lá, né? pelo amor de Deus, gente vão lá, dêem stream na lenda que tá maravilhoso esse trabalho delas então, pelo que eu entendi, esse é um álbum meio autoral, meio biográfico então, provavelmente, esses dois caras, né? existiram, né, gente? então, tipo assim, ela trocou... eu não sei, eu acho que a gente, às vezes, tem um imã, né? pra relacionamento tóxico, só pode, porque, tipo assim, eu também tive vários relacionamentos meio que tóxicos e parece que a gente se livra de um e vai pra outro, né? realmente, assim, é complicado que nem eu falei, eu me separei em janeiro, mas não tem nada a ver com a pessoa não tem nada a ver com a pessoa que eu me separei, tanto que tem vários vlogs aqui mas eu já tive, antes desta pessoa, vários, que nem eu falei em outro vídeo, né? vários relacionamentos, e assim, parecia que eu ia de um tóxico pra um outro mais tóxico então, eu não sei talvez seja a nossa culpa? não sei também, né? porque a gente não tem culpa de ter o dedo podre mas, sei lá, acontece, por exemplo, é o caso dela ali, né? ela trocou do outro cara um, que era ruim, pro outro que já também virou ruim, né? voz incrível e é o que eu falo sempre, né, gente? não precisa ter um puta cenário não, um cenário, eu queria um cenário melhor mas eu digo, não precisa ser um puta cenário de clipe, né? quando tem a história, tem o talento, qualquer coisa ali serve, entendeu? não tô falando que é qualquer coisa tá lindo demais esse cenário mas, como eu também comparei olhem os outros reacts é até legal se vocês assistissem os reacts em ordem, tá? da Fly, do álbum da Fly que daí vocês iam entender por que eu tô falando, né? que eu tô reagindo um após o outro também e, assim, se eu estiver com várias vezes com essa camisa entendam também que eu também não vou toda hora levantar pra trocar de camisa, tá, gente? mas, enfim eu me esqueci falei tanto que eu me esqueci o que eu ia falar até que às vezes tem vários artistas ali que tem, meu Deus, um clipe com um monte de coisa mas o clipe não é bom porque não traz história não traz nada e é só um monte de coisa aleatória aqui é um espaço só e tem a história, né? então a gente tá vendo esse clipe e tá realmente maravilhoso tipo assim, outra coisa que eu queria falar ah, eu sei que nesse vídeo eu já falei demais mas, tipo assim, da onde tá vindo todo esse hate que tocam nela, gente? porque, assim, eu não entendo eu não tô falando o que ela tá dizendo eu tô falando o que eu tô vendo eu vi no Twitter, sabe? um monte de gente ah, eu detesto a Fly mas será que eu ouço o álbum? e ela respondendo ali ah, eu ouvi não sei o que, sabe? tipo, por que isso? eu não entendo eu vi o BBB, realmente no BBB talvez ela não era, tipo assim a personalidade mais legal daquele BBB mas ela também não era, sei lá, né? não era, nossa, uma escrota e tal para as pessoas odiarem ela desse jeito não entendo realmente daí a Deolane fez e aconteceu e o pessoal botou ela num pedestal, né? amei já, sério, muito bom eu tô ansioso pra reagir todo esse álbum e poder ficar ouvindo já já decorei, gente eu amei essa música demais, sério eu falo demais, né? se vocês quiserem Lucas, fala um pouquinho menos podem me pedir que eu vou falando menos é como eu falei eu amo o que eu faço aqui do vídeo, do canal eu amo, amo produzir vídeo pro YouTube então, assim, eu me empolgo demais e falo demais pensam que eu vim de três horas em live, gente eu falei mais agora aqui do que na live em si não, falei também lá, né? bastante, cumprimentando falando com as pessoas mas, assim, eu amo muito fazer isso que eu tô fazendo agora maravilhosa maravilhosa, gente amei demais deixa eu tirar aqui a propaganda enfim amei demais realmente tá muito bom esse álbum assim, sem palavras porque tá um álbum maravilhoso todos os clipes tudo tá muito perfeito, tá? e eu vou reagir a todos os outros como eu falei eu não sei se eu vou postar tudo de uma vez ou vou postar aos poucos tipo, segunda tá postando ainda, tá? a princípio, pelo menos eu vou postar mais esse hoje e talvez mais algum daí alguns amanhã e daí talvez eu deixe até quarta postando porque são muitos, né? tirando esse, tem mais seis reacts ainda do álbum né? após esse então, assim, mais seis vídeos né? às vezes acaba que o YouTube entrega três por dia então, assim, se vocês se eu postar todos esses de hoje pra amanhã talvez vocês não vão receber tudo, tá? mas vamos ver de repente eu posto tudo de uma vez mesmo mas é tá? é isso obrigado a todos que estão assistindo deixem os seus likes deixem um comentário aí no vídeo, por favor pra me ajudar a crescer mais o canal eu tô tentando monetizar já quase monetizei outras vezes só que daí estragava a note aconteceu alguma coisa e não conseguia realmente monetizar e daí caí as horas, né? agora eu tô tentando de novo ali, tô postando bastante pra ver se sobe só que às vezes como eu trabalho hoje com lives no Quai, né? e agora no TikTok também fica meio difícil eu conseguir manter algo que, infelizmente eu não recebo nada no momento, né? é o que eu mais amo fazer? é, mas, né, gente todo mundo aí tem contas boletos e tals, né? então, assim obrigado a todos que estão assistindo se inscrevam no canal espero que vocês estejam gostando dos vídeos e dos reacts e vai vir muito, muito, muitos mais reacts da Fly espero que vocês gostem aí deixem um comentáriozinho bacana compartilhem esse vídeo obrigado, Robert se você estiver assistindo aí muito obrigado por ter compartilhado o meu vídeo lá no Twitter e a Fly ter visto, tá? eu não tinha entendido até hoje o que tinha acontecido que um monte de fã da Fly começou a vir nos meus vídeos, tá? e agora eu já sei muito obrigado mesmo um beijão tudo de bom, querido gratidão se inscrevam no canal curtam, compartilhem ativem as notificações até o próximo vídeo tchau! tchau! tchau!